Salve, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloso Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat nesse canal delicioso? Sim, meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez nas Torres do Tempo, porque foi disponibilizado o que parece ser a última torre de Halloween, trazendo o traje do Johnny Cage deste evento. Sim, rapaz, ó, como vocês podem ver aqui no fundinho, ó, traje do Johnny Cage é disponível, essa torre aqui do meio, então, como nós temos feito aí nos últimos dias, tirando a torre da Limei que nós trouxemos ontem no vídeo que publicamos aqui falando também sobre o Ghostface, aí a gente vai passar por toda essa torre aqui, vendo os desafios ali, as lutas, o Survive, o Test Your Might e muito mais, até o resgate desse traje. Então, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site caminhola.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram o vídeo que publicamos ontem falando sobre um tease do Animality do Ghostface postado aí pela Warner Play Latino, entre outras coisas bem legais que comentamos, né, no vídeo de ontem também. Tá aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Então, vamos que vamos, pessoal, jogar essa torre aqui do Johnny Cage, tá? Lembrando que ainda tem disponível aqui, ó, a Torre Fabulosa, que eu acredito que seja da Milena, eu não lembro exatamente a questão de nome, a gente não consegue ver o traje aqui mais uma vez. E a Torre da Limei, que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem também. Vamos lá para a Torre do Johnny Cage, meus amigos, poder conferir esses desafios. Nós estamos hoje aqui no dia 28, onde eles estão disponibilizando essa última torre. E eu acredito que nessa semana, cara, como eu mencionei no vídeo de ontem também, recomendo que vocês vejam lá, eles devem trazer alguma espécie de teaser do Ghostface aí no decorrer dessa semana, né? Como eles sempre fazem com os personagens novos antes de chegar o seu trailer de gameplay propriamente dito. Então, fiquem ligados que aqui no canal a gente vai cobrir tudo pra vocês. E passou um cachorro ali? Que isso, mano? Ô, louco. Não, não quebra não, mano. Dá licença, Raiden. Eu queria fazer um negócio rápido, você tá embaçando. Toma. Ué. Raiden, chato, véio. Vamos lá. Lembrando também, galera, que nós estamos fazendo aí lives novamente, tá? Depois que eu voltei de São Paulo e passou o período ali da virose que eu tinha pegado, estamos aí retomando as nossas lives. Hoje, provavelmente, às seis e meia da tarde devemos ter mais uma, então fiquem ligados aqui no canal. Provavelmente, eu devo fazer uma live completando desafios aqui no Mortal Kombat 1 dos Dragon Crystals pra gente poder pegar, subindo no rank das Torres do Tempo também. Então, fiquem ligados. Eu devo fazer pelo menos uma live dessa na semana, justamente poder acumular pontos aqui e a gente aproveitar pra poder trocar ideia também sobre qualquer coisa, seja relacionada a Mortal Kombat 1 ou outro aspecto do jogo ou outros jogos também, tá? Então, fiquem ligados aqui que vai ser bem legal, cara. Nossa senhora, fiquem... Toma aí, ó. Esse hippiezinho ali. Tome. Sai de mim. Belezeira, mais uma. Noob Saibot wins. Eu tenho que treinar mais uns combinhos do Noob Saibot, mano. O personagem é muito da hora, muito gostosinho de jogar. Eu, pelo menos, curti, né? Vamos lá. Agora a lutinha contra o Barak aqui, depois o Survive da V. Inclusive, o Survive, que veio na torre da Limei, né? Eram algumas abóboras que ficavam caindo na nossa cabeça, que a gente tem que ficar andando pra frente e pra trás e impedir que elas fiquem pegando na gente em loop. Foi um... Ele foi chatinho, mas não tão chato quanto os primeiros, eu diria. Acho que da primeira torre foi o mais complicado. Ó, reparem, galera, que eu tô utilizando uma relíquia que deixa meu HP em crítico. E aí, todo dano que eu recebo vai pra minha barra ali embaixo de amplificar golpes e tudo mais. Cara, eu fico super tranquilo jogando as lutas com essa relíquia aqui específica, né? Eles só atrapalham, na verdade, o funcionamento dela quando são lutas que têm dois rounds. Porque aí, no segundo round, a minha vida reseta completamente, né? Vai por 100% no caso. Mas aí, o efeito dos golpes causarem dano na barra continuam, entende? Então, isso ajuda pra caramba também em certas lutas, principalmente nas torres do tempo. Do tempo, não. Nas torres de temporada, desculpa. Eu acredito que deve ajudar também, ó. Porque todo dano vai diretamente pra minha barra, né? Olha lá, ó. Ai, caralho, mano. Calma, não vamos abusar também não, né? Não vamos abusar da sorte. Ai! Pera aí, corpichos. Shinsung mandando um monte de corpo na gente. Ai! Ai! Vocês lembram do golpe de Shinsung que ele tinha no Mortal Kombat 11? Que ele ficava mandando esse corpo aqui na galera, explodindo? Beleza, foi. Pô, vocês viram como é que ajuda, né, bicho? Eu acho que se eu tivesse dado uma abusadinha ali, pode ser que minha barra de amplificação de golpes tivesse acabado, mas... Ajudou bem, cara. Ajuda muito bem. Eu não sei quanto de HP que eu poderia tirar essas explosões. Vamos lá. Test or Might. Vamos ver como é que vai até esse daqui. Os Test or Might são bem tranquilos, né? Normalmente eles são bem sossegados de fazer. Vamos ver... Ah, esse ali tá lá em cima, mano. Ai, errei! Hum... Vai passar direto? Nossa senhora! Ô, YouTube, foi mal aí. Desculpa aí, viu? Hi, Tiny. Minha câmera desligou do nada, galera. Foi mal. Aí, voltou. Caramba, meu irmão. Acabei errando ali o time. É até bom que a gente vê se eu vou ganhar os 18 mil de XP aqui no final, né? Aí eu vi que muita gente comentou, inclusive nos últimos vídeos que publicamos aqui, que mesmo perdendo uma luta, um desafio assim na torre e tudo mais, acabou ganhando os XP's da mesma forma, entendeu? Eu vi algumas pessoas comentando também que realmente parecia ser um bug, né? Essa questão de não ganhar os XP's e tudo, ter que jogar mais uma vez pra poder ganhar é uma parada nesse sentido. Netherrealm os seus bugs, né, galera? Porque, pô, não faz sentido. Acho que todo mundo deveria ganhar só por jogar a torre, entendeu? Opa! Acabou me pegando. Ai! Não, cara. Tome. Ô, Sub-Zero, para de usar seu escudo aí, ô... Safado. Aí, ó. Agora meu HP vai pro 100% ali, ó. E todo dano que tá sendo causado no meu oponente não... Vai pra barra ainda, de amplificação de golpes, mas até ela terminar. Au! Sai! Sai! Explode você aí. Obrigado. Ué! Vai pro outro lado o golpe. Tome. Tome. Au! Ué, errei. Isso. Quebra mesmo, safado. Tome. Beleza! Show de bola. Vamos lá. Só dois roundzinhos aqui e agora a gente vai pra luta final contra o Johnny Cage. Flawless victory. Terminei um round com pelo menos 75% de vida restante? Hum. Não tinha visto isso ali, não. Parece que tem uns desafios por luta. É isso? Vou pesquisar melhor acerca disso aqui, pessoal. E depois poder trazer pra vocês qualquer coisa, se for algo realmente interessante, né? Vamos lá. Última lutinha contra Johnny Cage com seu traje de Halloween. Que é o traje que a gente já conhece do personagem, com uma cor diferente, com a pele zoada. Então... Beleza. Sai de mim, Johnny. Nossa senhora, mas tá usando escudo até não poder mais ali também, né? Ah, errei. Sai, Frost. Au, au, au. Au, au, au. Nossa, o problema é que quando ele ativa esse negócio, ele usa escudo ainda. Aí fica insuportável a Johnny Cage. Irmão, parem de usar esse escudo! Beleza. Primeiro round foi. Tirou uma fotinha ali... E... Caralho, o que que é isso, pô? Errei o time. Ah, não pega, né? Hum. Nossa senhora, vai usar o escudo até o infinito aqui, né? Ó, reparem que a barra minha de amplificação de golpes tá vindo embora, ó. Agora que ela acabou, vai gastar o meu HP. Porque eu não tô com a vida crítica, né? Então o efeito do talismã, da relíquia, quer dizer, não funciona totalmente. Só pra alguns atributos. Sai de mim, Johnny. Sai de mim, Johnny. Boa. Último round. O bicho ficou invisível? Sério? Ô, Loco. Ah, mentira. Nossa senhora, mano. Agora tem que tomar cuidado. E se esses zumbis pegarem aqui, ferrou. Ah, o carro! Ah, beleza. Pelo menos o carrinho ajudou. Ih, tá caindo uns foguinhos ali, hein? Ô, Johnny. Que isso, cara? Essa câmera arrumou aqui, véi. Boa. Deu uma limpada. Caralho, meu irmão. Nossa, e o cara ainda vem com escudo, né? Ó, me parece mesmo ser luta de última torre, hein? Olha o HP. Olha o... Deixa eu até usar o meu dínamo estático aqui. para poder recuperar a minha vida, porque, né? Garantir. Au, au, au. É, eu vou ter que esperar a barra de hype dele acabar. Acaba! Sai daqui. Tome. De novo. Ah, eu vou arriscar uns golpes aqui. Ei. Será que vai acabar a vida dele mesmo? Só mais um ganchinho. Ai! Enganou. Boa! Pô, essa luta do Johnny aqui foi mais chatinha, hein? Se comparar das outras que nós tivemos aqui, rapaz. Você é louco. Beleza. Vamos ver se a gente vai ganhar os 18 mil de XP. Ó, traje do Johnny Cage aqui disponibilizado para a gente. Essa aqui é a primeira cor, né? Morto, vivo, celebridade. E nós temos aqui também filme de zumbi. E os outros cartões aqui do Halloween, né? Fora os créditos de temporada, as moedas douradas aqui que a gente ganhou também. Mais alguns créditos. E aí, ó. Ganhei sim os 19 mil de XP. Não foi 18k, hein? Dessa vez foi 19 mil. Mesmo eu tendo perdido lá o Test Your Might, ó. Então, é isso, galera. Essa é a última torre de Halloween. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já fez. Se você acabou de ver aqui através do nosso vídeo e tudo mais. E se você pretende fazer também. Lembrando que devemos ter lives mais tarde aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam do likezão. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E a gente se vê nos próximos conteúdos aqui do canal. Beijão para todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.